Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar nossa campanha com o Poderoso 1 aqui no canal do Aki, é mais um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui mais ou menos desse jeito por enquanto, não vou fazer se tratar de paz não, porque nós precisamos levantar nossa próxima spy network aqui, tá? Provavelmente eu vou declarar guerra em Wittenberg, e isso significa envolver em guerra contra ele um monte de aliados deles aqui, inclusive esse cara aqui. Então, isso aqui pode ser problemático pra gente, então eu não vou finalizar essa guerra aqui por enquanto, tá? Por que, galera? Porque se eu não declarar, se eu não finalizar essa guerra agora, significa que quando eu declarar guerra em Wittenberg, esse território aqui, esse cara, ele não vai entrar na guerra, provavelmente, tá? Provavelmente. Vamos fazer uma boa grana aqui, uma bela grana. Poderia fazer um... é, na verdade eu vou fazer, 0,16 é bem considerável. Ok, eu quero. Quero fazer isso aqui. Vamos fazer sim. Isso aqui vai ser uma bela grana pra gente, um belo aumento aqui. O que que tá acontecendo? O cara morreu. É sério isso? Ah, você tá zoeira. Acabei de gastar 10 pontos republicano... Oh, fuck's sake. Não quero ser república, mas... O cara tem 48 anos, o cara que eu escolhi. Boa, tá jogando bem. Eu monto o teu nome change, ok. Você quer fazer um tratado de paz, mas eu não quero. Fica tranquilo que eu não quero. 0,79 do cartas mensais. Maravilhoso no 0,80, na verdade. Ok, ideia de prestígio. Muito bom, galera. Tá olhando bem aqui. Deixa eu melhorar minha relação com a Austin enquanto isso, né? Pra não correr risco dela pedir, sei lá, que eu devolva territórios ou coisas desse tipo. Nossa, vamos ser amigo, cara. Você é friendly em relação a mim? Eu também quero ser friendly em relação a você. Na verdade, você só sai dia 9. É isso aí. Os caras já descobriram o meu agente? Fala sério. Não, eu descobri o agente de alguém, né? Prêmios com os promos teve, mas... Comprar com a promo, isso aí. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos fazer favores com vocês? Estamos. Dois... Não, daqui a pouco a gente vai tratar de paz. Fica tranquilo aí, galera. Calma aí. Palma, palma, não os prêmios canicos. Isso aqui também é cidade livre? Espero que não. Isso é cidade livre? Isso é country. Ok. Isso aqui é country. Você... Você... Free City, obviamente. Você... Você não é Free City, mas você é aliado com esse cara. Então, isso aqui é ruim. Você tá aqui embaixo. Que porcaria isso aqui. Isso aqui tá uma sinuca de bico. Declarar a guerra nesses caras. Mas o que? A gente vai dar um jeito. Corri pra pegar a DLC. Deixa eu pegar... O caso do Improvilégio, etc. Aqui, Reinforcement, etc. Também não interessa. National Arrest é bom, mas mais pra frente... Cara, eu não saí com nenhum advisor decente. Com nenhum advisor decente. Eu dei Miss Click aqui, tá, galera? Só pra deixar claro. E foi o famoso Miss Click. Landman na França já não existe mais? Boa pergunta. Nós podemos reformar nosso governo. 02 de tradição republicana. Vale a pena, hein? 02 é bem decente. Isso aqui dá o quê? Mais um de bônus ou menos um de unrest. Isso aqui também é bem bom. Significa um ponto monárquico a mais. E isso aqui significa... Eu acho que isso aqui vale mais a pena. Isso aqui significa um ponto monárquico a mais sempre. Pra cada candidato. Muito interessante. Mas aleatório, né? Agora isso aqui significa conseguir reeleger o cara. Mais vezes. Isso aqui também é bem interessante. Eu acho que nós vamos com isso aqui. Eu não consigo me decidir em qual dos dois é melhor. De verdade, tá? Mas isso aqui é só quando... Rear Mechanic. Isso aqui é só quando eu re... Can't Relect from Holy Family. Isso aqui é só quando o cara reelege? Ou só quando eu elejo ele pela primeira vez? Quando ele é eleito pela primeira vez? Bela pergunta. Eu vou com isso aqui. No via das dúvidas. Realmente eu vou com aquilo ali. Tu, tu, tu. Minha das vezes. 1, 3, 3, 3, 3 anos. O que é isso? Ah, ok. Renascença. Daqui a pouco chega na gente. Então estamos de boa. Claro que daqui a pouco chega na gente. Deixa eu desativar esse edito. Se eu precisar desativar, eu ativo de novo depois. É, mas eu não quero ficar pagando por aquilo ali. 0, 10 do caso. Não vale a pena, né? Olha que bonito. Agora a gente passa o mouse aqui e tá lá. Income minus dispense. Interessantíssimo. Antigamente não tinha isso. Aqui eu acho que eu já peguei toda a grana. Não peguei? Já. E aqui? Aqui não. Você vem pra cá. Aqui eu tô pegando quase toda a grana e falta aqui também. Ok. Esperar esse tique. Ah, não dá pra eu chegar lá, né? Deixa pra lá, então. Eu já tenho os pontos necessários? Eu já tenho. Agora essa é a questão. Quero eu pegar isso aqui e deixar de ser free seed e começar a atacar esses caras? Ou quero eu declarar essa guerra aqui primeiro? Eu acho que essa guerra aqui primeiro é o mais interessante. Sinceramente, acho. Você tá melhorando a relação comigo? Obrigada, Alça. Não, não tá, não. Eu sou Steven, né? Em algum momento, eu acho. Porque a minha relação em... A minha relação em relação a ele... Ou melhor dizendo, a relação dele com a gente... I don't know. Vocês entenderam? Vai vir mais 0,16 do Katz aqui, hein, galera? Tá terminando, olha só. 4 de março, 50. Beleza? E aí? Aumentou a taxa, não aumentou? Confesso que eu não tinha reparado quanto que tava. 0,62. Acho que aumentou, sim. Ok. Que é isso. Mais um de mercantilismo ali. Ou perder um de mercantilismo. Ganhar instruction spread. Friends by detection. Vou pegar isso aqui por enquanto. Vem que vale a pena por enquanto. Eu realmente queria declarar a guerra nesse cara. Antes desses caras se envolverem. Deixa eu juntar esses caras aqui. 7 regimentos. Eu vou colocar mais um regimento aqui. Que nós vamos precisar, provavelmente. Eu vou ir com um regimento acima. Eu vou habilitar isso aqui também. Tá? Pra derrubar. Esse exército aqui é problema pra mim. Eu deveria fazer stack wipe aqui. Não, porque isso aqui com aquele cara lá em cima. Não pode ser problema. Ai, não. Tem um ponto alto do caos. Perfeito. Vamos lá. Isso aqui. Esse forte. Esse forte aqui. Vão travar esses caras de DC, né? Então tá ok, na verdade. Se bem que aqui não tem forte. Aqui eles têm. Eu preciso de 6 regimentos pra fazer 6. Vamos dar uma olhada nisso, né? Isso é importante dar uma olhada. Você é aliado com palatinante? Não. Você tem um Royal Marriage apenas. Tem um Royal Marriage apenas. Ok. Você é aliado com esses caras. Com esse cara aqui. Ok. Esse cara aqui tem forte? Não, não tem. Ou menos mal. Acho que dá. Vai depender muito dos roles em cima desse cara aqui. Sério? Tecnologia mais cara. Toma. De graça. Deixa eu ver. Como que é esse estado aqui? Esse estado aqui são essas 3 províncias. Ok. Você é cidade livre também? Eu imagino que seja. É. Cidade livre. Ok. Daqui a pouco a gente faz essa paz aí. Eu não quero que esse cara envolva. Calma. 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 Os Burgos podem levantar um monte de exército. Isso aqui me preocupa. De verdade. Então um regimento acima. Eu ativei isso aqui. Preciso ativar isso aqui. Preciso fazer esse coisa aqui. Tem um cara do Force. Não. Não tem. Obviamente não tem. Deixa eu chamar esse cara de volta. Ok. Se eu declarar guerra em você. Vamos dar uma olhada. Ok. De fato. Os Burgos. Esse cara aqui. Vão vir. Vocês podem me causar problemas. Com certeza podem. Vocês não viriam na guerra. Com certeza não. 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 Também não. Também não. Porque não me deve dar esses favores. Basicamente. Tá ok. Declarar essa guerra. Para que ele não consiga fugir. Seria ruim também. Ele conseguir fugir. Come on. Ok. Thank you. Vou deixar um regimento aqui. Esse cara aqui imediatamente já entrou. Ele tá com seis regimentos ali. Isso é um problema. Na verdade isso é um problemão. Na verdade isso é um problemão. Mas eu preciso fazer mais um regimento aqui. Uau. Não sei. O que? Como? Oh God. Esse cara tinha um vassalo. Puts. Me ferrei. Legal agora galera. Mas tipo. Eu me ferrei muito legal aqui agora. Esse cara tinha um vassalo. E eu não tinha visto. Filho da mãe. How dare you. Esse cara aqui é um problema. E o pior é que isso aqui. Ainda é um forte nível dois. Ainda tem isso. Três. Isso aqui é um forte nível três. Preciso de nove regimentos para fazer SIG ali. Nem fazer SIG ali eu consigo. Se eu pedir acesso desse cara. Uau. Que sinuca de bico. Se eu pedir acesso desse cara. Eu consigo vir para cá. Que sinuca de bico que eu entrei galera. Estou bem ferrado agora. Estou muito ferrado. Bom. O jeito vai se levantar grana. E contratar um. Contratar mercenários. Eu não sei onde esse cara vai sair. Isso é importante. Você está vindo para um. Será que esse cara vai sair em um? Quatro regimentos com aquilo ali. Talvez eu consiga lutar. Talvez não seja o suficiente. Oh God. Oh God. Ah não. Eu posso colocar eles em qualquer lugar. Ok. Ok. Eu vou ter que. Eu vou ter que brigar com esses caras aqui. Eu não contava com isso aqui. Isso aqui foi. Uma puta falta de sacanagem dos caras. Nós vamos ir. Bem acima do limite. Eu nem consigo fazer. Vamos rolar mais um general aqui. Verdade. Deixa eu não rolar general. Ok. Decente. Decente. Deixa esse cara recuperar a moral. Uau. Vamos para as primeiras dívidas aqui galera. Podemos nos complicar aqui. Estou muito acima do meu limite. Por isso que está tão caro assim. Esses caras poderiam levantar a moral deles. Eles começam com a moral bem baixa. Olha só. Eu preciso batalhar com esses caras uma vez. Essa guerra aqui que eu me enfiei foi muito ruim para mim. A moral desses caras demora infinito para se recuperar. Por quê? Primeiro empréstimo. Yay. Oh. De onde você fez exército? Para com isso. Vou fazer raise aqui. Vortex. Eu posso ativar e desativar a hora que eu quiser? É sério isso? Custa dois. Ah. Bem interessante. Isso aqui também mudou. Cara. Essa mecânica de mercenários mudou completamente. Tá. Dez regimentos. Ok. Deixa eu fazer um negócio aqui galera. Vamos lá. Menudo. Deixa eu pegar esse cara aqui que eu não posso deixar ele subir. Você vem para cá. Você vem para cá. Deixa esse cara aqui refazer o exército dele. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse cara da guerra. Seria bom. Não consigo. Não tem motivo para sair da guerra. Ok. Não tem problema. Vou tirar esse cara aqui. Deixa eu... Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Vou ser shift consolidente. Deixa eu vir para cá. Vocês chegam lá no dia 4 e no dia 4. Perfeito. Galera. Eu preciso de... Vocês estão com fé hoje? Eu preciso de... Roles maravilhosos. Oh. Holy fuck Jesus crap. Hey. Por que eu não posso fazer isso aqui? Me sacanearam, hein? Me ferrei grandão aqui. Mas nós somos o poderoso um. Você vai para lá. Você vai para cá. Eu tenho que vir colocar o exército aqui em cima. Urgentemente. Vocês subam. Ok. Empréstimos. Bankrupts. Socorro. Vou tentar pegar esse cara aqui embaixo. Daí nós vamos fazer seed aqui. Ok. Você quer sair da guerra? Por favor, saia. Seria tão maravilhoso se você saísse da guerra. Ok. Perfeito. Foi. Uau, galera. A gente está pagando bem caro por isso aqui, né? A gente já tem dois empréstimos. Eu ainda posso pegar mais quantos? Cadê? Não deveria mostrar aqui? Seguro longo. Posso pegar mais... Ah, não. Está tranquilo. Tem muito empréstimo para eu pegar ainda. Preciso que isso aqui caia. Ai, meu menopower. Uau, galera. Eu realmente achei que nós iríamos perder essa guerra. Eu realmente achei. Esse cara aqui vai ser atacado. Deixa eu colocar esse exército ali só por garantia. Só para esse cara não resolver atacar ele. De preferência, né? Esse cara aqui vai ser mais demorado para atirar. Na verdade, se você quiser fazer paz, eu faço. Quase lá. Grana. Você me daria muita grana? Você tem 40 Ducatos aí para me entregar, né? Já pagaria meus empréstimos. Só que essa Sirius aqui seria uma porcaria disso fazer. Está demorando demais. Está demorando demais. Ele está construindo um exército ali. Provavelmente ele está se endividando. Eu estou controlado. Por incrível que pareça, né? Com esse monte de regimentos aqui, eu estou controlado de alguma forma. Preciso que isso aqui caia. Ei, você. Você já quer sair? Como é que está isso aqui? Preciso que esse cara saia da guerra. Oh, fuck Jesus. Crap. Esse cara está levantando exército. Sem parar ali. Talvez ele tenha contratado, inclusive, mercenários, né? Ah, dá para cair logo. Tá. Enquanto isso, na sala de justiça, vamos melhorar nossa relação com Roma, né? Que era uma das coisas que nós deveríamos fazer. Vamos ver como é que a Áustria está aqui em relação a mim. Acho que ela gosta de mim. Então está ok. Eu preciso fazer SIG nisso aqui. Talvez esse cara saia se eu fizer SIG nisso aqui. Alguma dessas SIG tem que cair. Encerrar a primeira guerra ainda não. Eu não estou com um Call for Pizza. Está de boa. Cara, não cai, né? Incrível. Ela já tem quatro regimentos aqui. Quatro full regimentos, inclusive. Se ele já sai da guerra, eu preciso dos meus caras. Deixa eu voltar esse cara da Áustria. É que ele ainda não sai. Eu preciso dessa SIG aqui para ele sair da guerra. Ok. Provavelmente agora ele sai. De fato, ele sai e ele me dá, inclusive, uma grana. Boa. Tá. Deixa eu colocar esse exército aqui. E provavelmente no próximo mês ele vai me entregar o que eu quero. Essa SIG aqui também acabou. Maravilhoso. Beleza. Tchau. Vamos repagar nossos empréstimos. Deixa eu desativar isso aqui. Isso aqui é um forte nível 1. Isso aqui é um exército normal. Então, você vai para cá. Vocês vão para cá. E você vem para cá, eu acho. Talvez. Para cá. Perfeito. Eu posso tirar esse cara aqui da guerra. Grana. Vamos olhar. De fato, eu não consigo pegar nada ali. And Rivalry. Só para eu formar um pouquinho de prestígio. E War Reparations. Então, eu vou formar aqui um pouquinho de prestígio. Então, é isso aqui. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Foi complicado. Mas deu certo. Meu nome é Waka. Mas que eu aproveitei vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.